Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje vamos mostrar uma ferramenta, tem tempos que a gente não mostra ferramentas úteis aqui pra bancada e eu recebi da GVDA esse alicate descascador de fios e crimpador também, de conectores, além de tem uma função interessante de medida de energia sem contato NCV. Ele é o modelo GD trezentos e seis A e vem com alguns acessórios interessantes aqui. Vamos dar uma olhadinha nele. É de baixo custo, tá? Mas me parece muito bem feito o o aparelho. Vem nessa nessa caixinha, nessa pequena maletinha aqui que acompanha o manualzinho, que é um panfleto, o alicate em si e aqui tá o alicate. Aqui é a bateria do NCV, interessante ele incorporar essa função, já que você tá descascando fio, é interessante você verificar, por exemplo, num quadro de distribuição, se cê tem energia em algum ponto ali, é uma mão na roda, ao invés de pegar chaves fase, o multímetro já tá com ele na mão pra fazer isso. E além disso, na maletinha vem duzentos e trinta terminais diversos e mais quarenta cabinhos aí de amarração, tá? Pra amarração de cabos e fios, ok? Então, já vem com esses esses conectorezinhos aqui. O manualzinho, na verdade, ele explica aqui as funcionalidades e a questão do uso do NCV, ok? E tá lá, ele é um uma ferramenta com uma boa pegada, bem emborrachado aqui pra não deslizar e também fazer o isolamento, ele trabalha com fios aí de zero vírgula dois até seis milímetros, dá mais ou menos um dez AWG até o vinte e dois AWG. O NCV dele que é a medida de energia sem contato, trabalho de setenta volts a trezentos volts, pesa trezentos e cinquenta e nove gramas, ok? O descascador funciona aqui na parte de cima, aqui você ajusta a profundidade aqui que você quer fazer, qual vai ser a parte que você vai descascar, você tem um limitador e aqui você ajusta a pressão do conjunto, ok? Essa região aqui é a região de crimpagem, onde a gente vai botar o conector, né? O conector conforme o tamanho dele, vai colocar aqui nessa região e fazer a pressão devida aqui pra fixação do fio, ok? E vamos fazer alguns testes aqui com alguns fios, ver se ele faz aqui bem o trabalho, isso daqui pra pessoal de eletrotécnica é uma mão na roda, eletrônica também, a gente normalmente não tem tantos fios assim a eletrônica pra ficar desencapando, mas é é comum também eventualmente a gente desencapar isso, poupa tempo quando são muitos fios, né? Principalmente se você tá fazendo uma montagem e que tem fios pra alimentação, fios pra conectores, fios pra chaves liga e desliga e por aí vai, interconexão dentro do do gabinete, então às vezes você precisa descascar uma série de fios, não tão comum quanto em eletrotécnica, mas é bem frequente. Então, vamos começar aqui com esse fio médio aqui, depois a gente parte por uns mais finos, vamos ver aqui. Olha, bem preciso, suave, não fiz força nenhuma e ele descasca perfeitamente, né? Tirou completamente aqui a posição, vou enrolar os fiozinhos aqui e tá pronto pra uso. Vamos tentar agora com o fio bem fininho, eu tenho um bem fininho aqui, esse verde aqui. Às vezes esses tipos de descascadores, eles não pegam bem fios muito finos ou ou mais grossos, mas esse aqui tá dentro da especificação, ó, eu vou encostar aqui, vou encostar, dobrar aqui um pouquinho pra cima e vou puxar. Foi muito suave e ele tirou a capinha sem danificar o fiozinho interno que é bem fininho, ó, vocês vão ver aqui que eu tô trabalhando com um fio bem fino, descascou bem. Mas antes, pessoal, lembrando que a PCB Way que fornece as placas de circuito impresso profissionais aqui para o canal, continua com seu preço congelado de cinco dólares, dez placas dupla face até dez por dez. E além disso, lembrando também a área de projetos compartilhados, onde você pode escolher projetos em diversas áreas de projetos prontos, com layout do circuito impresso, esquemático, lista de componentes, onde você pode já encomendar a placa e montar o projeto de preferência. São centenas de projetos em diversas áreas da eletrônica. Ok, pessoal? Voltando para o nosso vídeo. Tá bem afiadinha aqui a ponta, vou tirar aqui. Agora um fio rígido aqui, vamos ver esse aqui, esse que é um fio rígido mais antigo, inclusive tá meio ressecado aqui, o que pode dificultar bem a a remoção da do isolamento, né? Pode dificultar a remoção do isolamento, mas vamos ver. Vou colocar aqui, encostar, OK, muito bom, saiu com facilidade, ó lá o fio rígido, muito bem descascado também, tá? Aqui mais um outro fio médio, eu gostei assim, bem prático, eu tenho um outro modelo similar a esse, mas ele às vezes ele falha com fios muito finos, sabe? Esse aqui tá fazendo com bastante precisão. OK, vamos ver aqui a função da do NCV. Bom, o NCV, vamos tirar aqui esse plástico aqui que ele tem uma bateria aqui dentro. OK, o que que ele indica? Ele indica pra pressionar esse botão. OK, ele ativou o NCV e nesse momento eu aproximo da da onde eu quero testar. Porque se eu soltar eu desligo. Ele tem um aqui internamente e tem um ledzinho também. Então, vamos pegar aqui uma régua de tomadas e fazer o teste. Bom, pessoal, vamos lá. Então, basicamente, eu pressiono aqui, ele ativa e agora eu vou aproximar aqui desses fios da tomada que tá estão energizados. Eles estão energizados, OK? Vou aproximar aqui. Engraçado. Viu? Ele dá um alarme imediatamente aqui. Quanto mais próximo, né? Obviamente, mas aqui ele tá mais fraco. Conforme a proximidade, ele vai dar mais rápido ou mais lento essa essa informação sonora e visual, OK? É um recurso a mais, interessante, principalmente se você trabalhar aí próximo aos quadros de distribuição, uma forma de você constatar se está energizado ou não aquele ponto, OK, pessoal? Bom, com relação a climpagem, é uma climpagem simples, ele não é um alicate climpador clássico, né? E então, você vai usar aqui esses pontos pra poder pressionar o conector e fazer a climpagem. Além disso, ele tem o cortador aqui, tem uma parte mais afiada, realmente um pouco mais afiada, a gente consegue cortar, vamos fazer um corte aqui do desse fio pra verificar o cortador dele, como se fosse um alicate aqui pra cortar. OK, ele corta bem, tá? Tá bem afiado, ó. Cortar aqui pra vocês verem com detalhe, ó, cheguei aqui e cortei. Ao cortar eu posso vir aqui e descascar, muito rápido, muito prático, tá? Eu acho que é uma ferramenta que vale muito a pena até pelo preço dela. E com relação a climpagem de fios, você vai pegar o conector, por exemplo, esse daqui, vai inserir o fio, vou inserir esse daqui assim, OK, vai escolher, opa, vai escolher aqui a melhor opção, o melhor tamanho aqui entre os disponíveis, eu acho que esse daqui tá bom, deixa eu ver se tem um melhor aqui ou esse, talvez esse aqui seja melhor e vou pressionar aqui com força pra esmagar o conector. OK, uma vez feito isso, tá lá, tá bem crimpado, bem pressionado aqui no no fio. Então, ele serve também pra fazer climpagem, né? Eu tô esbarrando aqui no botão aqui do NCV, ele tá fazendo esse barulho aí. OK, pessoal, gostei bastante aí do GD trezentos e seis A, vou deixar o link aqui direto da loja da GVDA pra quem tiver interesse, ele como é um produto de custo baixo, não tem aquele imposto alto de de importação, então o preço final dele aí fica na faixa de cento e poucos reais, salvo engano, precisa checar lá, porque normalmente entra algumas promoções também aí nos links. OK, quem tiver interesse dá uma olhada lá. OK, pessoal, essa é esse foi um review aí de ferramentas pra bancada, tem tempo que a gente não faz, até porque eu não tenho comprado ou recebido ferramentas novas pra teste, então às vezes é difícil, mas essa daqui eu acho que é uma que vale a pena a gente ter na bancada aí porque quebra um galho, OK? Se gostarem desse review, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo, um grande abraço. E aí